Essa aqui eu tô mandando e tá chamando a atenção Essa aqui eu tô mandando e tá chamando a atenção E o Chigo Galudão, ela vem de bocão No meu brinquedo ela caiu Bota o bate, esse tá a mina, vai devagar Tu não vai aguentar, ela caiu, ela caiu No meu pirocão, no meu pirocão No meu pirocão, ela vai cair No meu pirocão, no meu pirocão No meu pirocão, ela vai cair Caio, caio, ela caiu Vai, 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 vai Aê, aê Vai, vai, DJ Webster Original Canal Fite Canal Fite Sou eu, porra Ao trem E pica